Todo mundo trocou de roupa, tomou um bonde, né? Só nós tão fedendo aqui. Amém. Vamos continuar a nossa programação, tá? Eu queria, antes de tudo, de começar essa programação, queria que vocês ficassem de pé de novo, tá? Esse homem é muito chato, né? Viu me mandando a gente ficar de pé. Vamos ficar em pé, de pés, né? Como diz na palavra, por favor, em nome de Jesus. Antes de nós começarmos a continuação da nossa programação, eu queria apresentar o ministério a vocês, tá? Essa galera linda, gordinha, maravilhosa. Aquele ali da guitarra é o nosso amigo Diego. Ele é lá do Ministério Amigos de Deus, tá emprestado, que o nosso guitarrista tá fazendo Enem, tá? Mas ele também é do Ministério, aqui no contrabaste Marquilho. Aqui na bateria tem o nosso amigo James, ele não gosta que se chame de Jamilson pra ele, é James. É jacaré. Aqui no teclado, o nosso amigo Clay, que é o coordenador. Também. E na voz, que sou eu, meu nome é Igor, tá? Muito prazer. É um prazer conhecer todos vocês, gente. Quão maravilhoso é estar aqui com vocês nessa manhã. Além do mais da nossa apresentação, eu queria dizer que nós fazemos parte da Renovação Carismática Católica. Obrigado, gente. É pra Jesus esse aplauso. Se vocês quiserem, pode aplaudir pra Jesus, tá? Amém. Fazemos parte da Renovação Carismática Católica. E o carisma da Renovação é o batismo do Espírito Santo. E a gente não podia deixar de passar essa tarde sem antes trazer pra vocês um pouco desse carisma do Espírito Santo. Que eu acho que é a porta de entrada da Renovação Carismática Católica. É apresentar o Espírito Santo de Deus a todos aqueles onde a gente vai evangelizar, onde nós vamos cantar, onde nós vamos pregar. Então, antes de nós começarmos de novo, eu queria fazer esse momento maravilhoso com todos vocês, mas eu preciso que vocês fiquem de pé, tá, gente? Fiquem de pé, quem pode ficar de pé, quem não pode, por favor, não se... Fique sentado. Mas de pé, aí onde você tá, eu queria que você fosse entrando num clima de oração. Porque nós, como Renovação Carismática, temos por obrigação levar o Espírito Santo de Deus a todos vocês. Nós já sabemos que vocês são pessoas maravilhosas pelo show de calor. Pessoas que gostam das músicas do Senhor, pessoas que vão buscar muito mais ainda as músicas do Senhor depois de hoje. E eu queria dizer a vocês que o Espírito Santo de Deus é um presente que Deus deixou na terra depois que Ele subiu aos céus. E como esse presente nos foi dado de bom grado, eu queria dar esse presente a todos vocês. Então eu peço que você feche os seus olhos em silêncio, esquece dos filhos que tão brincando por enquanto, esquece de tudo que tá acontecendo fora do barracão, quem tiver fora na cozinha e sentado nas mesas também pode orar. Mas eu peço que você feche os teus olhos, feche os teus olhos e vai sentindo esse vento que o Senhor Jesus vai colocando sobre nós nessa manhã. Esse vento que vai tocando a tua pele, tocando os teus cabelos. Esse vento que vai passando sobre você, trazendo um sinônimo de frescor, deixando você um pouco mais sem calor. Vai sentindo esse vento tocando no teu corpo e sinta como se fosse a presença de Jesus nesse momento. E eu queria dizer a todos vocês, gente, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã porque vocês já clamaram por Ele. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã porque nós chamamos por Ele no início dessa pregação, no início desse evento. E eu queria dizer a todos vocês quão maravilhoso é estar aqui presente, louvando e bendizando o nome do Senhor. Então fecha os teus olhos e vai dizendo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha família. Vem Espírito Santo de Deus libertando a minha casa do vício do alcoolismo. Porque muitas vezes o meu marido chega dia de domingo em casa, saindo bêbado, provocando quebra-quebra. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida de esposa. Quando muitas das vezes não consigo entender a situação em que a minha família se encontra e acabo me desentendendo com o meu marido. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha filha, sobre o meu filho. Sobre todos os meus filhos nessa tarde, abençoando eles para que eles sejam o futuro dessa comunidade. Para que eles sejam o futuro dessa cidade. Para que eles sejam homens e mulheres abençoados na presença do Senhor. E eu quero dizer a você que não fechou os olhos, meu irmão, mesmo você não estando de olhos fechados, meu irmão, minha irmã. Mas Jesus está tocando em você também. Jesus está vindo sobre você como nunca veio nessa tarde. Porque aquele que tem fé e aquele que acredita na presença do Senhor, jamais deixai de passar em branco a presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus também vá sobre você, restaurando a tua vida financeira. Você que se encontra em dificuldade. Que o Espírito Santo do Senhor vá sobre cada cômodo da tua casa e sobre cada área da tua vida. Aonde você deve ser preenchido, aonde você deve ser restaurado. Aonde você deve ser modificado. Aonde você deve ser transformado. Porque eu não sei o que você passa na sua casa, meu irmão, mas Jesus sabe. E como Ele, assim como todos nós, quando você estava no ventre da tua mãe, Jesus já tinha traçado um propósito na tua vida. Porque quando você estava no ventre da sua mãe, Jesus já tinha o seu nome escrito na mão direita dEle. Quando você estava no ventre da tua mãe, o Senhor Jesus já tinha traçado tudo o que você iria viver na sua vida desde aquele momento até o dia de hoje. Quando você estava no ventre da tua mãe, Deus mandou o seu próprio filho à terra. E quando Ele veio à terra, Jesus veio em forma de homem e veio te ensinar. Que o amor e a compaixão podem ser feitas por pessoas humanas como nós. Porque nós somos fracos, meu irmão. Nós somos muito fracos. E Jesus nos ensinou que no alto da nossa fraqueza, nós podemos ser fortes se nós buscarmos a Deus como Espírito de Fortaleza. É isso que Jesus veio nos ensinar. Ele sofreu 5.450 chibatadas numa tarde. Porque cada chibatada daquela tinha o teu nome escrito nas costas de Jesus. O teu nome, seja lá qual for o teu nome. Cada chicotada que Jesus pegou, cada golpe que sangrou, Ele sangrou por você. Ele sangrou pra que hoje, nessa tarde, nós estivéssemos aqui em comunhão com Jesus. Ele sangrou pra que, nessa tarde, a tua família pudesse estar escutando essa palavra. Porque Jesus fala conosco até mesmo no vento que sopra sobre a nossa pele. Jesus fala conosco até mesmo sobre o pequeno ato de um ser em que nós não conhecemos na nossa frente. É assim que Jesus fala. Jesus fala conosco até mesmo quando nós estamos em dificuldade. E Ele manda um irmão ou Ele manda algo pra nos ajudar. E nós, no alto da nossa ignorância, muitas das vezes colocamos crédito na sorte. Porque dizemos que nós somos sortudos. Quantas e quantas vezes nós já tivemos algo maravilhoso acontecendo em nossa vida. E nós dizemos que nós tivemos sorte colocando crédito na sorte. E, na verdade, era Jesus que estava te dando aquilo de graça. Estava te dando aquela graça na tua vida porque você estava necessitado. Mas nós não soubemos enxergar. Porque muitas das vezes somos cegos na palavra do Senhor. E, nesse momento, eu quero que você faça o seguinte. Coloca a tua mão direita sobre aquela pessoa que está do teu lado agora. Você que está sentado aqui fora também, se quiser participar, coloca a tua mão direita sobre quem está do teu lado. De olhos fechados, não precisa abrir os teus olhos. Se você não conhece essa pessoa, pergunte o nome dela agora. Diga, pergunte qual era o seu nome, meu irmão. E você, com as suas palavras, nessa tarde, você vai apresentar a vida desse teu irmão pra Jesus. Você pode dizer, mas, irmão, não sei orar. Eu nunca tive esse tipo de experiência. Mas você sabe falar. E isso basta pra Jesus. E se você sabe falar, você vai dizer, Jesus, eu te apresento esse meu irmão que está aqui do lado. Fale. Jesus, eu te apresento o fulano que está aqui do meu lado, Senhor. Eu quero te entregar a vida dele, Senhor Jesus, nas tuas mãos. Eu quero entregar a vida dele, mediante do teu altar. Eu quero entregar a vida dele, Senhor Jesus, mediante a tua presença, para que ele seja restaurado, para que ele seja purificado, Senhor. E que ao escutar dessa canção, meu irmão, você possa estar entregando verdadeiramente o teu coração pra todo o Senhor Jesus. Não despeça. Não abre os teus olhos. E no decorrer da canção, vai abrindo a tua boca em nome de Jesus e vai dizendo, vem Espírito Santo de Deus sobre mim. Eu quero que você clame com toda a força do teu coração, porque Jesus não é enxerido, gente. Ele bate na porta do teu coração, porque o teu coração é templo vivo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo. Ele bate na porta do teu coração e pergunta se ele pode entrar. Mas se você disser pra ele que você não quer que ele entre, ou que você não o aceita, ele não entra. E assim é feito por todo o sempre. Tocando no teu irmão do lado, você vai escutando essa canção. E você vai se entregando pra Jesus nessa tarde. Eu me decidir. Continua orando. Quero estar bem cheio. Continua orando. Pedindo pro Espírito Santo. E em nosso auxílio. E em nosso seguro. Diga pro Senhor que ele vem em cheio. Com meu coração. Que ele enxerga a graça do Espírito Santo de Deus. E está ansioso pela graça de Deus. Vai pedir aquela cura, aquele final que você precisa. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu. E quem pedir receberá, por isso hoje eu não me canso de clavar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, visita meu coração. E levar para as águas profundas. Vem Espírito Santo. És o consulador. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Sinta a presença de Jesus através dessa brisa passando sobre você Vem Espírito Santo de Deus sobre esse lugar, essa tarde, Senhor Vem colocar a tua mão direita, pesada e poderosa Sobre todos aqueles corações, Senhor Jesus, que querem te aceitar Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo de Deus Eu quero dizer pra você, meu irmão, que Jesus está necessitando do teu abraço Nessa tarde E a Adriana vai ficar aqui na frente Ela vai representar Jesus Amém? Que você possa sair do teu lugar e enfila Vem sobre ela e dá um abraço nela Mas entenda, meu irmão A praça é como se você estivesse abraçando Jesus Porque Jesus vai te batizar nessa tarde pelo Santo Espírito de Deus Então eu quero que você que tem sede Você não é obrigado a alguém Mas você que tem sede E você que quer conhecer o que eu estou falando sobre o Espírito Santo de Deus Se você quiser ser batizado nos rios de águas vivas do Senhor nessa tarde Em nome de Jesus sai do teu lugar e vem dar um abraço em Jesus que está aqui na frente Jesus está te esperando Não deixa que essa graça passe, meu irmão É apenas um abraço e vem dar um abraço em Jesus que está aqui na frente do Senhor Será o teu abraço para você se encontrar com Jesus Será o teu abraço para você se encontrar com Jesus Eu me decidir Quero estar bem cheio do Espírito Santo O meu coração está ansioso pela graça de Deus O meu coração está ansioso pela graça de Deus Vou clamar sem cessar Pois eu quero receber O poder transformador de Deus Ele já nos prometeu E quem pedir O poder transformador de Deus Por isso hoje Eu não me canso de clamar Nem Espírito Santo Visitar meu coração Me levar Me levar para estar Mas meu coração És o consolar Meu ponte dos sete nós A promessa do Pai para nós Vem, Espírito de amor Vem Espírito de Amor Vem Espírito de Amor Vem Espírito de Amor E agora você vai levantar as mãos, fique de pé ainda Fique de pé e vai pedir no Espírito Santo, peça os seus olhos e peça o Espírito Santo de Deus sobre você Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está necessitando Mas Deus, que é o Espírito de Amor, Ele sabe o que você anseia, o que você precisa E não se assuste se acontecer de uma pessoa repousar o Espírito Santo, cair Não se assuste se acontecer alguma coisa, uma cura Não se assuste porque o poder do Espírito Santo está agindo em nosso meio E eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo O meu coração está ansioso pela graça de Deus Por amor sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus Mais muito menos eu se esqueço porque comedian no Espírito Santo Por amor sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus Por amor sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus Em espírito Santo visita meu coração E levar várias almas profundas És o Consolador, contigo sete e dois A promessa do Pai para nós Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Só fecha os teus olhos e ora Fecha os teus olhos e fica em oração Em mim Eu quero ver O teu poder Não se assurde Só ora ao Senhor Eu quero ver O teu poder Agindo em mim Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Preciso de ti 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 Muitos 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 sacerdotes Muitos sacerdotes Muitos padres Muitos sacerdotes Atencimentos Muitos sacerdotes A Tua missão Na Tua missão Na Tua missão É necessária A Tua missão Em mim Em mim Em mim Em mim Eu peço que você fique de pé Fique de pé Todos fiquem de pé Você que tá perto, fique de dois em dois Cada um fique de dois em dois Anteriormente aqui nos nossos irmãos Mais uma pressa aqui Fica de dois em dois Um coloca a mão na cabeça da pessoa E diz Senhor batiza ela Senhor renova ela Pede só bênçãos sobre ela Pede só bênçãos Tudo de bênçãos sobre essa pessoa À medida que você for pedindo bênçãos pela pessoa A bênção vem em dobro pra você Então você vai pedir bênçãos em abundância sobre você Comece a clamar, feche os olhos Não fique ninguém de olhos abertos Peça Eu quero falar pra você Eu quero falar pra você que na igreja católica As pessoas têm sido ressuscitadas Têm sido curadas Nós temos visto milagres Prodígio, ressurreições Nós estamos fazendo Jesus vivo pra você O Jesus que tem poder Aquele Jesus do antigo Do Novo Testamento Mas dos tempos antigos Há dois mil e quatorze anos Como Pedro fazia milagres No nome de Jesus Nós pessoas sentimos o som de Deus poderosamente Você que está Passando por uma plena no seu casamento Entregue agora Nas mãos de Jesus Hoje é seu dia Diga pro Senhor Eu quero receber Senhor Eu quero receber essa cura Essa libertação Eu quero receber Senhor Jesus Há um som redobrado Do Teu Santo Espírito Eu que tenho viajado ali Muitas comunidades Muitas cidades E as pessoas têm sido curadas Eu, Igor e Zalvani Que é nosso coordenador Somos do ministério de cura e libertação Da igreja católica Da renovação carismática Católica E temos visto as pessoas Repousadas no Espírito Santo Temos visto as pessoas Sendo curadas De dores de cabeça De traumas Psicológicos Psíquicos Emocionais Fecha Teus olhos Te entrega A unção de Deus Te entrega A vontade de Deus E não se assuste Senhor Que as pessoas vierem cair no chão Deixa o Senhor curar O Espírito Santo Quer curar pessoas Se você tá com dor de cabeça Entregue essa dor de cabeça E se apega Pessoas que tem problema nas costas Entregue Pessoas que tem problema de rins Entregue essa doença Aplique de artrose Eu sei que Deus é poderoso pra curar Eu sei E a tua eu sei E a tua eu sei E a tua eu sei Agora você vai fazer a experiência Essa pessoa que você estava orando, dá um abraço nela E fique em oração Abraça a pessoa que está do seu lado E diga que Jesus a ama Diga que Jesus está vivo, ele não está morto Como muitas pessoas dizem que ele está pregado na nossa igreja Mas não é verdade Eu quero contar aqui um testemunho verídico Que eu estava me formando em Belém No Ministério de Cura e Libertação Onde uma pessoa caiu da árvore Quebrou o crânio dela Furou E ele rezava uma novela da Beatriz na Guerra Do século XVII Onde era voltada para o Espírito Santo de Deus Aquele homem foi achado pela novena Dentro do mato Jogado, caiu três dias E cheio de bicho a cabeça dele Ele foi parar na UTI Pela novena O senhor fez com que os servos fossem pegar ele dentro do mato Levaram ele para a UTI Com nove dias da UTI ele morre E o padre reza a missa normal por ele O padre leva o cota-cota Do vídeo eucarístico E dá uma gota apenas Na boca daquele homem E ele ressuscita E a brecha da cabeça dele some Isso é poder de Deus que tem na nossa igreja Só que nós desconhecemos o nosso Deus que servimos Desconhecemos o poder de Deus Não se assuste se Deus estiver agindo aqui Só creia em Jesus Cristo Talvez eu tenha permitido que aconteça isso hoje Para que você perceba que Deus existe Que Deus é vivo Ele está vivo no dia de hoje Nós permitimos o Senhor Permitimos o Senhor Que tu toques em nossa vida Derrama o sal A abundante o sal Em nossa vida A tua é o céu A tua é o céu Não fique ninguém sem receber Se você tiver vontade de rir, sorria Porque o Espírito Santo é isso É uma paz É uma alegria Ele não é nem um momento de tristeza Se você tiver vontade de chora, chora Se derrama nos braços do Senhor E permita que Ele toque em sua vida Permita que Ele toque em tua vida De uma forma transformadora De uma forma que você vai orar mais o texto De uma forma que você vai ser mais desimista De uma forma que você vai acreditar Que a Santa Igreja Católica É o Jesus que deixou E não há outra salvação além da Igreja Católica Porque a nossa igreja Desde Pedro até aqui São 267 papas Que já passaram a nossa igreja Desde Pedro até aqui Então nós temos a igreja Nós somos a igreja Deus escolheu os pobres E nós somos os pobres da igreja Pobres de espíritos Pobres que são perseguidos por muitos Mas o Senhor está conosco O Senhor está conosco O Senhor está conosco O Senhor na Maria Levante suas mãos e peça o Espírito Santo Que Ele é a Maria Deus é perigo Deus está vivo aqui no meio de nós Eu convido essa moça de verde De vir aqui na frente Convido ela a vir Você vai interceder por ela Levante suas mãos sobre ela Que ela fique bem aqui Veja teus olhos E diga Senhor Batiza ela Toca no coração dela Peça só bênção sobre ela Só bênção Pode se aproximar mais Eu peço que o Espírito Santo Que está vivo Derrame sobre ela uma graça especial Que ele derrame todos a dia Muriela, Mariela, Mariela Toque nas feridas emocionais Espirituais, Senhor Toca, Senhor Tira todo o choro de lamento Do teu povo Palavras malditas Palavras ditas, Senhor Com agressividade, Senhor Tudo que aconteceu na vida dela, Senhor Jesus Que estava sendo impedimento, Senhor Tudo que era inferno na vida dela Agora se transforma em céu Tua unção É unção renovadora, Senhor É unção de bênção Não existe falsos deuses Não existe falsos deuses Deus é vivo Deus está vivo Em nosso meio Ele está aqui Nossa igreja tem poder Nossa igreja é poderosa Se louvamos, Senhor Se me dizemos, Senhor Se me dizemos, Senhor Está no teu coração Para sair da nossa igreja Para ir para outra igreja Tire isso do seu coração Porque nossa igreja é poderosa A Santa Eucaristia está viva A Santa Eucaristia lá em Belém Mas correto em Marabá Uma mulher foi no macumbeiro Porque tinha perdido o marido E o macumbeiro disse Pegue essa Eucaristia E traga a mim Que eu vou fazer um trabalho Na hora que a mulher colocou A Eucaristia no bolso Há dois quarteirão Há dois ruas Aquela Eucaristia transformou em carne e sangue Aquela mulher caiu prostrada no chão Caiu no chão Caiu no chão E o Senhor libertou aquela mulher Não precisou mais Ela ia em falsos dedos Se você ia em pesendeiro Se você ia em curador Que o Senhor toque no coração Do pesendeiro, do carandeiro E faça ele se voltar a Deus Assim como fez aquela espírita Que eu encontrei na rua Manifestou o demônio nela E ela não conseguia jogar pedra em mim Porque Deus está vivo E aquela pedra caia das mãos dela E ela se converteu Na igreja católica De verdade Você que mexia com isso Se volte a Deus vivo Há um só Deus O Deus de Abraão De Isaac De Elias E de Moisés O Deus de nossos pais De Davi De Abraão De todos os profetas E o seu Deus Dê lugar ao Deus vivo Se volte à igreja Vem da missa Porque os tempos são difíceis Satanás tem destruído as famílias Ele tem atacado as famílias Tem feito a traição Tem entrado pelos Whatsapp E pelo Face E você já não ora mais Mas quando vem uma mulher pelada No Whatsapp E no Face E você olha Você não liga mais pra Deus Se volte a Deus Isso é tudo pra te distrair Satanás sabe que ele tem pouco tempo Quem passa dos 70 Já é graça de Deus Ele sabe que ele tem pouco tempo E eu que lhe dou muitas vezes contra ele Dia e noite Eu sei que ele tem atingido as famílias Eu sei que ele tem atingido os namoros Eu sei que ele tem atingido os casamentos Mas onde você vai pedir Levanta suas mãos Uma bênção sobre a sua família Diga pro Senhor O Senhor abençoa a minha família Obrigado Senhor Porque o Senhor me deu essa esposa Obrigado Senhor Porque o Senhor me deu essa namorada Esse trabalho Senhor Diga o Senhor De sustentar a minha família Diga pro Senhor Muito obrigado Senhor Jesus E vai cantando assim Estou a esperar Uma unção maior Levanta seus braços E se por acaso Você vai pousar no Espírito Santo Que é cair Em pé mesmo Não tenha medo Deixa que o Espírito Santo te toque Estou a esperar Diga pro Senhor Estou a esperar uma canção nova Uma unção nova Uma cura nova Eu lembro também do outro fato De uma menina Do nosso grupo de oração Que caiu uma mesa Sobre o pé dela A gente levou ela no hospital O médico não conseguiu curar Mas apenas ela escutou Uma música Que o Igor cantava Ela foi totalmente curada Ela saiu andando Boazinha do nosso grupo de oração Então eu digo pro Senhor Estou a esperar Uma unção nova Senhor Uma unção nova Jesus Uma unção Senhor Santificadora Levante suas mãos E canta comigo Se você não sabe Se você não sabe Levante suas mãos Deixa que o vento Do Espírito Santo te toque Estou a esperar Uma unção maior Você vai dizer pro Senhor Preciso de ti Descrito de Deus Preciso de ti Descrito de Deus Preciso de ti Espírito de Deus Espírito de Deus Eu quero ver O teu poder Agindo aqui Não tenha medo O Senhor vai te segurar Eu quero ver O teu poder Agindo em mim Espírito Santo Espírito de Deus Eu quero muito mais Muito mais Muito mais Vem, vem, vem Vem sobre nós, Senhor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Se você tá com dor de cabeça, eu peço, Senhor Jesus, tive toda a dor de cabeça que eu estava sentindo Eu peço que o Senhor encha ela do Santo Espírito Tudo aquilo que era mal nas corpos de cada pessoa que estava aqui e repousou E o Espírito Santo, aquele mal que saiu, que o Senhor batize você no Espírito Santo de Deus Que Ele batize você e você seja cheia do Espírito Santo de Deus Você ainda erra suas mãos, não pare Diga, Senhor, me batiza no teu Santo Espírito Senhor, me batiza Se você tá fraco, fique no seu ainda Porque o ícone vai pedir o Espírito Santo sobre você e você vai criar sua força normal Perceba se teu corpo tá fraco Se tá, não saia daqui, fica aqui Diga assim, Senhor Jesus, você que se sentir fraco Depois que todo mal saiu da sua vida, diga assim, Senhor Jesus Eu te entrego as contaminações que eu recebi E eu recebo, Senhor, teu Santo Espírito Maria, 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 Maria Tchau, 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 tchau? Amor, tchau, tchau... Vem, vem, vem Quando ele vem Quando ele vem Novamente você vai abraçar seu irmão e vai dizer assim como é bom estar com Deus. Como é bom saber que Ele nos protege. Como é bom saber que Ele cuida da nossa família. Como é bom saber que Ele nos dá uma certa idade na bênção de Deus, da fartura. Vamos pedir que o Senhor abençoe o rio dessa região, para que dê abundância, farturas, de peixes, de alimentos. Vamos pedir que o Senhor dê abundância com o Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir que o Senhor derrame a graça sobre nós. De sermos pessoas verdadeiramente certas. Quem tem vontade de se converter ao Senhor, que você acha que ainda não está voltado totalmente a Deus, levanta a mão assim. Quem tem vontade de se voltar a Deus, de servir a Deus. Eu te convido a dizer assim comigo, Senhor Jesus. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Toca no meu coração. Os meus olhos têm visto, Senhor. O milagre, a cura, a libertação. Então, a partir de hoje, Senhor, eu sou testemunha ocular do Teu poder. Eu quero Te servir, Senhor, na Tua Santa Igreja. Eu quero Te servir, Senhor, de todo o coração. A partir de hoje, minha fé está renovada no único Deus. Num Deus poderoso. Um Deus que abre o mar. Um Deus que faz paralítico andar. Um Deus que está vivo em nosso meio. Um Deus que faz a gente sentir arrepio, alegria, choro. De cura e libertação. Eu quero dizer a Jesus e convocar os anjos. Miguel, Rafael. Quero convocar também Maria, que curou a minha mãe. Que fez aquele câncer desaparecer dela. Rainha da paz. Por favor, passa um muro de proteção sobre nós, sobre nossas casas, nossa família. Tudo que é mal que saiu do nosso meio, Senhor, Tua prisão. Pelas correntes e pelos pregos que pregaram o Senhor na cruz. Nós Te pedimos, Senhor Jesus. Derrama a unção sobre nós. Esse ambiente eu consagro. Sete metros a mais e acima, aos lados e outro frente e lá atrás também. Nós Te pedimos, Senhor. Derrama a santa unção. Derrama, Senhor Jesus, sobre nós. Uma unção redobrada. Queremos nos voltar. Diga assim, Senhor Jesus. Eu entrego o meu coração. Nas Tuas mãos. Eu quero dizer pra vocês também, amados. Que o nosso coordenador, Giovanni. Este traficante. Que mexia com drogas. Que atirou em mais de dez pessoas. Mas que não matou nenhuma. Deus escolheu ele pra ser nosso coordenador. Do truque de oração. Que pena que ele não veio pra dar o testemunho dele aqui. Mas eu quero dizer que Jesus foi amável. Amoroso conosco. Porque tinha uma criança morrendo em nossos braços. E apenas ele tocou e pediu pra Nossa Senhora. E eu vi o sinal da cruz na testa dela. Ela levantou. A glória de Deus. Então, nós estamos com Deus vivo. Poderoso. Venha pra missa. Não falte a missa todos os domingos. Mesmo que seja um culto. Mas venha aqui na igreja. Louvar o Senhor. A igreja tem que secar. Muitos meninos que pregavam o evangelho ficaram para trás. Muitos sacerdotes. Muitos padres. Muitos padres. Deixando a latina. E eu peço que você estenda a mão assim pro céu. Vamos pedir pro Senhor pra ele levantar profetas aqui. Pessoas que se voltem a servir. Nosso seminário. A nossa igreja precisa de pessoas. Com carismas grandes. Pra levantar um exército. Pra levantar um exército. Porque nos últimos tempos o Senhor vai levantar você. Pra ser o exército do bem. Porque nós vamos enfrentar uma luta contra o mal. E você é mais que vencedor. Já diz a palavra. E o apocalipse vai dizer que Jesus já é vencedor sobre tudo. Então diga Senhor eu quero ser um dos teus saudades Senhor. O Senhor escolheu a gente Senhor. Pra ser esse cérebro. Muitos sacerdotes. Derramam aqui. Nesse lugar. A bênção do preso vale. Vem ser esse lugar. Aqui. Vem com o Senhor Senhor. A tua missão. A tua missão. Não tenha medo. E a tua missão. Teus milagres aconteçam. Você que está aqui. Com uma enfermidade. Eu convido você a entregar. Faça assim ó. Eu entrego em tuas mãos Jesus. Qual é a enfermidade que você tem? Qual é a enfermidade que você tem? Diga pro Senhor. Qual é a enfermidade que você tem? Entrega pro Senhor agora. Você quer ver o milagre? Então entregue pro Senhor. Se você colocar nas mãos do Senhor. Eu me coloco. Como diz a palavra de Deus. De acordo com você. Pra ser liberto dessa enfermidade. Qual é a enfermidade que você tem? Diga pro Senhor. Eu quero o meu milagre. Eu preciso desta bênção Senhor. Eu preciso Senhor. Desta bênção. Desta cura. Cura a Senhor inteira ouvinte Senhor de mim. Cura em alma. Cura aqui Senhor. Meu coração estragado. Eu peço que o Senhor vai curando pessoas que não conseguem amar. Pessoas que foram rejeitadas no seu ventre. Pessoas que foram rejeitadas desde o ventre. Que não conseguem amar as pessoas. Parece que as pessoas estão traindo. Sempre parece que alguém vai fazer maldade contra você. Eu peço que o Senhor te cure. Eu peço que o Senhor te liberte. Eu peço que o Senhor te cure desde o ventre. Desde a concepção. Aonde você foi gerada. Lula Maria, Lula Maria, Lula Maria. Pessoas que tinham dor na nuca. Dores de cabeça constantes. Eu peço que o Senhor te cure. Eu convido essa moça a vir aqui. Eu peço que você estenda a mão sobre ela. Estenda a mão sobre ela. Senhor, cura ela, Senhor Jesus. É a enfermidade que eu não sei que onde veio. Mas o Senhor sabe, Senhor. Você é espiritual ou física. E eu peço, Senhor. Derrama essa unção sobre ela. Eu não sei do que ela está precisando. Mas eu peço que o Senhor enxerga. Ela do Deus Santo Espírito. Sopra, Senhor. Eu vou te cerrar do canto do céu. Uriana Mariana 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 Mariana. O que é isso? 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 O que é isso?